Necessitado, encontro o Senhor Ajuda-me hoje que eu quero saber o que devo fazer Mostra-me o caminho que devo seguir Senhor, por meu bem, eu quero viver um dia de cada vez Um dia de cada vez, meu Deus, eu que peço de Ti Dá-me a força para viver um dia de cada vez Ontem já passou o meu Deus, ou amanhã pode não vir Ajuda-me hoje, eu quero viver um dia de cada vez Ajuda-me hoje, eu quero viver um dia de cada vez Tu já viveste entre os homens Tu sabes, Senhor, que hoje está pior E há muita dor Há muito egoísmo E muita maldade Senhor, por meu bem, eu quero viver um dia de cada vez Um dia de cada vez, meu Deus, eu que peço de Ti Dá-me a força para viver um dia de cada vez Ontem já passou o meu Deus, ou amanhã pode não vir Ajuda-me hoje, eu que peço de Ti Ajuda-me hoje, eu quero viver um dia de cada vez Ajuda-nos hoje, eu quero viver um dia de cada vez Ajuda-me hoje, eu quero viver um dia de cada vez Amém.